A gente erra quando fica longe um do outro Porque tudo se ajeita ao te encontrar de novo Mas quando estamos juntos só eu que me envolvo E toda vez eu me entrego sempre me dou mal Você só pensa no agora e nunca no final E toda vez eu sempre acabo entrando o seu jogo Eu tento fugir e você tenta me agarrar Toda vez é assim eu sei que nunca vai mudar E nesse vai e volta, nesse chove e não molha A gente se estranha e se acerta na mesma hora Um dia me atende e no outro você desliga E a gente se entende e num minuto a gente briga Se eu falo e largar você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer Um dia me atende e no outro você desliga Se a gente se entende e num minuto a gente briga Se eu falo e largar você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer Eu tento fugir e você tenta me agarrar Toda vez é assim eu sei que nunca vai mudar E nesse vai e volta, nesse chove e não molha A gente se estranha e se acerta na mesma hora Um dia me atende e no outro você desliga A gente se entende e num minuto a gente briga Se eu falo e largar você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer Um dia me atende e no outro você desliga Se a gente se entende e num minuto a gente briga Se eu falo e largar você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer Um dia me atende e no outro você desliga Se a gente se entende e num minuto a gente briga Se eu falo e largar você já tenta me prender E jura que nunca vai me fazer sofrer Um dia me atende e no outro você desliga Se a gente se entende e num minuto a gente briga Se eu falo e largar você já tenta me prender E jura que nunca mais vai me fazer sofrer A gente erra quando fica longe um do outro